A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto esteve reunida no estádio Santa Cruz. Eles traçam estratégia para a disputa da Volta Ciclística SP Tour Brasil, a principal competição nacional da modalidade. A prova começa neste domingo e irá percorrer todo o estado ao longo de oito etapas. A expectativa é grande, a gente se prepara um longo período para essa competição devido à importância e vão em busca dos melhores resultados.